O episódio 61 do Cabeça de Privada lançou, eu já reagi com vocês e prometi que se vocês quisessem, eu ia fazer um vídeo analisando e tentando encontrar segredos misteriosos, easter eggs e coisas assim do episódio 61. E cá estou eu, estou eu cá. Vamos lá, vamos analisar com cuidado, em câmera lenta, sem deixar passar nenhum mísero detalhe, porque reagindo é uma coisa que eu tava reagindo pra curtir o episódio. Eu tava reagindo pra curtir a história, agora, irmão, aperta seu cinto porque a coisa ficou séria, irmão, aqui agora ativa-me o modo analisador detetive que não deixa passar nenhum detalhe, meus olhos são como águias, águias, ou gavião, é gavião ou águia que tem a visão boa, águia, você entendeu o que eu queria dizer, não vai passar nenhum detalhe, irmão, já abri aqui o episódio pra mim, vamos lá, deixa eu colocar aqui, irmão, agora qualquer mísero detalhe, meus olhos vão pegar, eu vou olhar take a take, eu vou olhar frame a frame, o que a gente tem no início? Vamos ver se no primeiro segundo já tem alguma coisa, porque geralmente acaba tendo uns negócios, ó, de início a gente vê o coitado do, do cameraman com o braço decepado, saindo faísca, eu já ouvi uma teoria falando que eles eram humanos e colocaram umas câmeras na cabeça deles, só que aí, no caso, não faz mais sentido, porque tá saindo faísca do braço dele, ó, tá vendo, decepou o braço dele e tá saindo faísca, ó, o que prova que ele não é humano, se fosse humano ia estar um osso pra fora aqui, nojento, e não ia estar saindo faísca, então isso entrega que eles também são, eles são máquinas, eles não são humanos, que colocaram, tipo, só uma câmera em cima, enfim, continuando, gente, você vê que, olha, dá pra perceber que tem câmera, tem privada caída pra todo lugar, olha que desastre, ó, tem privada amassada aqui, aí tem privada amassada aqui, tem uma privadona gigante caída, e muito fogo atrás, mano, eu tô percebendo que cada episódio que passa tá ficando uma vibe mais pós-apocalíptica, cada vez mais parece que o mundo tá acabando, mano, tipo, os caras tão conseguindo destruir o mundo, vai chegar uma hora que os caras podem até conseguir acabar com os cabeças de privada, mas aí o mundo já vai estar destruído, aí não vai ter mais como viver nesse mundo tão destruído, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Ok, ok, olha, tem um cameraman mortinho aqui, tadinho, nossa, tem cadáver de câmera e de privada pra todo lado, hein, que coisa triste, que coisa mais chateante, que coisa cabisbaixística, nossa, esse cara aqui, pra mim isso aqui é, tudo tem que interligar com Dragon Ball, teve aquele cara, o Titã voando em cima da privada, eu já falei que era um easter egg de Dragon Ball da nuvem voadora, aqui eu já tô achando que é um negocinho do Curirim, mano, esse negócio girando aqui pra mim igualzinho do Curirim, mano, eu amo Dragon Ball, desculpa, ó, Dragon Ball na veia aqui, ó, na veia não, né, no braço, ó, meu Goku aqui, ó, nossa, mas tomou uma laserzada na cara também, irmão, foi, olha, foi de perder o rumo de casa mesmo, irmão, foi de perder o rumo de casa, essa laserzada na cara, eu não sei se doeu a luz forte na cara dele ou se doeu mesmo esse laser, olha, foi direto pro fogo, mas foi direto pro fogo, e olha a frieza que ficou, o cara continua, o coitado continua correndo aqui, ó, sem braço, buscando um braço novo, e todo mundo cagando pra ele, ah, olha o bonitão aqui, ó aqui, gente, ó, eu falei recentemente sobre esse cara que apareceu num episódio que eu tava analisando, e muita gente comentou, ó, ele tá aparecendo em todos os episódios, aparece em todos os episódios, é o da Fook Boom, é justamente o criador de Skibri de Toilet, eu não sabia que ele tava em todos os episódios, eu nunca tinha reparado nele, agora porque vocês falaram isso, eu tô reparando aqui, ó, o bichão, ó, ó o bonitão aqui, ó, não dá nem pra ver a cara dele, né, pra falar que é bonitão, é uma silhueta, é uma silhueta, caramba, então ele tá em todos os episódios, mano, é tipo Vingadores, que antes do criador lá morrer, o criador do Homem-Aranha lá morrer, ele aparecia em todos os filmes, Stan Lee, ele aparecia em todos os episódios de alguma forma, nem que fosse no fundo, que ele era o criador, no caso é a mesma coisa aqui, igualzinho, o criador de Skibri de Toilet dá um jeito de aparecer em todos os episódios, mesmo que seja indiretamente, e olha aqui, mano, tem uma privada em cima de um carro aqui, mano, o que é que é isso? A cidade tá muito destruída, vamos ver, continuando, olha aí, gente, é muito fácil de não, de deixar passar algo aqui, porque esse episódio tá muito detalhado, ele tá muito enfeitadinho, esse episódio, ficou lindo esse episódio aqui, mano, imagina o trampo que não deve ser pra fazer essas animações, ah, aí entra o cara que é o youtuber, né, provavelmente já postei vídeo falando disso, esse personagem aqui, ele é baseado no youtuber, que eu já esqueci o nome, é Charlie, o bagulho assim, foi baseado nele, e até agora eu nem entendi o porquê, quais foram os critérios pra se basear, pra usar esse cara, pra fazer baseado nele, caramba, mano, não é possível, caramba, não sou tão ruim de falar assim, se você é novo nesse canal, desculpa, eu não gaguejo tanto assim, parece que eu tô confuso, uai, tô perdido, o que que é isso? Tô aprendendo a falar agora? Parece que eu virei youtuber esse ano, uai, eu sou, ixi, eu vivo de youtuber desde 2017, eu respeito a minha história, Guilherme, funciona a boca, enfim, aí ele é baseado nesse cara aqui, ó, esse maluco doido aqui, mas enfim, eu já fiz um vídeo inteiro só falando sobre isso, tentando descobrir a história desse cara, o cara veio todo equipado, mano, não sei nem o que que é isso aqui, ó, vamos tentar analisar as máquinas dele, ó, não dá nem pra entender direito, ó, tem um lança-míssel, outro lança-míssel, essa bazuca de lanterna, que é feita especificamente pra cegar os cameramen, mas só funciona com o cameramen, tanto que depois a gente vê que ele tenta usar com a Speak Roman, a mulher, caixa de som, e não dá certo, porque, ó lá, ele cega realmente os cameramen, porque os cameramen são muito sensíveis com a coisa de enxergar. Ó, a gente vê aqui os coitados abaixados, ó, eles ficaram ceguinho, mano, aí, olha que estratégia, nossa, é impossível pros cameramen, porque, ó, eles ficam cegos, enquanto eles estão cegos, o cabeludo tem um lança-míssel, então ele vai atirando os míssel nos coitados, ó, e olha lá, e olha a míssel usada, irmão, que ele dá nos caras, chega a dar dó mesmo. E esse aqui que tá filmando, que a gente tá vendo a imagem dele filmando agora, ele ia tomar agora, ele ia tomar agora, irmão, paulada. Se não fosse a cabeça, a caixa de mulher lá, a mulher, caixa de som, ele tava ferrado, ó, ia tomar agora, mas aí ela foi lá e roubou a atenção dele, ó, ó lá, ele olhou pro lado com esses 300 mil olhos, eu não entendi até agora, porque esse cara tem tanto olho, me dá agonia, mano, dá uma tripofobia tanto zóio que ele tem. Aí, aí ela roubou a atenção dele, e aí, irmão, foi, nossa, foi na hora certa, porque esse cara que tá filmando, ele ia se ferrar demais agora. Ele ia ser explodido junto com os amigos. Ó lá, vamos ver se tem mais alguma coisa no fundo que a gente não pegou aqui, irmão. Ó, nenhum, nenhum personagem nessas janelinhas, beleza. Olha, é muita gente morta aqui embaixo. E ela chega dançando, né, mano, a frieza dela. A frieza da menina. Eu tô vendo aqui nessas janelas tem alguma coisa. Não, tá todo mundo morrendo, ela chega dançando. Engraçado pra essa cara, ela tá com um headphone, headset, não parece? Será que ela tá mesmo? Ou será que faz parte da caixa de som da cabeça dela? Não sei, mas parece. Ah lá, aí ele tenta usar aquela lanternona nela, só que, óbvio, nela não funciona, né, ela teria que ser algo de som. Tanto que ela bate palminha humilhando, irmão. Isso aqui pra mim foi o melhor, ela bate palminha humilhando a história e a vida do cabeludo. Depois dessa, o cabeludo original vai até querer excluir o canal dele. E aqui, irmão, esse míssel, que ela... Esse poder aqui, mano, provavelmente vai ser muito explorado ainda nessa série. Esse poder do som. Ela usou meio que criou uma barreira no som, sabe? Um grave que jogou o míssel dele de volta na cabeça dele, na fuça do cabeça de privada. Na cabeça do cabeça. Olha. Aqui ele já percebeu que ele não tava lidando com qualquer coisa não, irmão. Isso aqui, mano, eu quero entender. Ó, ela prende duas facas dentro aqui desse headset. Mas o que será que ela usa pra fazer força pra arremessar? Olha, mano. Foi direto no zóio. Nossa, mas isso custou caro pra ele. Custou o zóio da cara. Custou o zóio da cara, parceiro. Olha, a cara dele... A cara dele bugou toda. Ele deu esse grito meio Siren Head, mano. O grito dele parece uma sirene. E ela... Isso aqui pra mim foi incrível, gente. Ela... Olha o jeito que ela usou pra pular. Ela não simplesmente pulou. Olha lá. Ela mirou a cabeça pro chão e usou esse superpoder dela dessas ondas sonoras. E aí é tão forte que ela conseguiu se arremessar lá em cima e deu descarga no cabeludo, mano. E olha o desespero do cabeludo. Ele não conseguia fazer nada. Não tem como acompanhar ela. Ela é muito rápida. Ó, chutou aquela tampinha e puxou, parceiro. Aí não tem o que fazer. Aí o cara girou, girou e foi descarga feita. Ah, incrível. Incrível. Não, olha isso. Os estilhaços, mano. A perfeição que tá nesse episódio. O que que é isso, mano? Tem uma espécie de avião de caixa de som. Olha aqui, gente. Tem uns aviões de caixa de som aqui em cima. Olha que loucura. É um avião de caixa de som, mano. Eu não tinha reparado nisso. Que doideira. Isso já apareceu em outro episódio? Acho que não, né? É um avião. Olha lá. Todo feito com caixa de som. A base dele é caixa de som. Que loucura. É. O que eu percebi é que a cidade conseguiu ficar ainda mais destruída. Eu falei, agora há pouco que eles estão destruindo cada vez mais a cidade. E olha aqui, irmão. Esse episódio acabou mais destruído. Daqui a pouco não vai ter mais cidade, parceiro. O planeta vai explodir. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. Os caras estão destruindo. Eles vão salvar o mundo dos cabelos privados, mas eles próprios vão destruir essas batalhas aí. Enfim, gente. Se tem mais alguma coisa que eu não percebi, comenta aqui pra mim, que eu vou ter um prazerzado em fazer um novo vídeo, talvez, se tiver alguma coisa muito significante que eu não falei aqui. Se inscreve nesse canal pra você não perder as próximas análises, os próximos jacks e até mesmo os episódios dublados, que eu tô vendo dublados. Tá ficando muito engraçado, tem muita gente amando. Enfim, se você gosta de cabeça de privada e gosta de coisas desse universo e coisas parecidas, se inscreve nesse canal, você não vai se arrepender. Venha ser um mamutinho!